O ave que volta a mim o antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também revelar o paterno, o meu primeiro virginal amigo. Entrei, um gênio carinhoso e amigo, e fantasma talvez do amor materno, tomou minhas mãos, olhou-me, grave eterno, e passo a passo caminhou comigo. Era esta sala, ó se me lembro, em que da luz do tour da claridade, minhas irmãs, minhas mães, o pranto jogou-me em ondas, resistiram, quem age? Uma ilusão gemia em cada canto, e chorava em cada canto na sala. Viva seus uvas!